Antônio embarcou no espetáculo de teatro Caixola Brincante e se divertiu a tarde inteira. Ele participou ativamente das brincadeiras, foi o miolo do boi, brincou de ciranda e criou memórias culturais. Achei ótimo, muito importante assim para o incentivo das brincadeiras no tempo de hoje. O projeto Caixola Brincante é realizado pelo grupo Teatro a Bordo, que leva para as comunidades atividades culturais gratuitas através da lei de incentivo à cultura. O Teatro a Bordo é um grupo que se originou na cidade de Santos no ano de 2008 e ele tem essa característica de ser um caminhão palco. Então ele tem um container que se abre nas praças e a gente tem uma estrutura com cobertura, com os banquinhos, som e luz e a gente pode levar um teatro móvel para as cidades. Nós temos o apoio da CCR via Instituto CCR e CCR Aeroportos. Ela nos convidou para estar aqui em São Luís e é a primeira vez que o Teatro a Bordo está no Maranhão. Esta professora de artes defende a importância de experiências como esta para alunos de todas as idades. É bem importante que eles tenham esse acesso, afinal, o resgate das brincadeiras infantis, com esse mundo tecnológico, a gente percebe que as crianças praticamente não vivenciam mais as experiências. Então é muito importante que eles tenham esse contato e ver a arte alcançando essas crianças, a arte contemporânea desses espaços de rua, levando esse processo desse contato, dessa vivência que está sendo perdida. Na cidade operária em São Luís, a criançada interagiu, participou das brincadeiras e agora já pode dizer que fez parte de um espetáculo de teatro de rua. Eu achei muito legal porque eles falam sobre a criança interior que tem dentro da gente e é muito bom, não só para as crianças, como para os adultos também, que tem uns que não gostam tanto assim de soltar, aí eu achei muito divertido também. E esse foi o espetáculo Caixola Brincante!